Oi, manas! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do Shopee aqui neste canal. E hoje, um vídeo um pouquinho diferente. Quero estar trazendo, sanando algumas dúvidas e alguns esclarecimentos a respeito do aplicativo, das comprinhas, enfim. Muitas pessoas têm me perguntado muitas coisas, não somente aqui nos vídeos, mas também no Instagram e no Facebook. Inclusive, hoje, na hora, por volta do horário de almoço, uma cliente me chamou para perguntar a respeito de coisas. Pessoas me encontram na rua, na igreja, as pessoas estão sempre perguntando. Tem muitas dúvidas e hoje eu quero trazer para vocês, por exemplo, como é que eu compro com frete grátis, como é que eu pego resgaste nos cupons, quais as vantagens que tem de comprar no Shopee, enfim. Vou trazer tudo aqui para vocês neste vídeo hoje. Então, tenha um pouquinho de paciência, porque esse vídeo talvez fique um pouquinho longo, mas com certeza vai trazer muitos esclarecimentos. vídeos, tenho certeza que vocês vão gostar. Quero pedir para que você, que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixa também o seu like, que isso ajuda muito no engajamento do canal. Compartilha muito esse vídeo para ajudar aí nas dúvidas de todo mundo, esclarecer aí as dúvidas de todas as pessoas, o máximo de pessoas que vocês puderem. E também ajuda muito no engajamento aqui do canal, vocês me ajudam, fortalecem muito aqui. Comenta aqui abaixo também, se vocês ainda tiverem alguma dúvida, deixa o comentário aqui de vocês, nem que seja para falar assim, oi Tati, estou aqui, passei por aqui. Deixa o seu comentário, que isso também me ajuda demais, tá bom? Então vamos começar aqui. Vou deixar as perguntas um pouquinho para depois, vou explicar para vocês como é que eu conheço o Shopee. Gente, o Shopee eu conheci final de 2018 e início de 2019. Minha primeira compra, se não me engano, foi final de 2018, novembro de 2018. Fiz a minha compra, o Shopee só vendia produtos internacionais, vinha da China, Suécia, enfim, comprava muitas coisinhas já, já compro coisas gringas há muitos anos, há pelo menos uns 10, 12 anos, uns 12 anos. Já comprava no AliExpress, já comprava no Wish, já comprava no Vova, Light in the Box, Mindbox, gente, em muitos lugares. Já conheci o Shein, enfim. Na Shein eu não comprei ainda porque eu acho que não gosto muito dessa história do frete, gente. Eu gosto de comprar com frete grátis. E quando eu conheci o Shopee, eram produtos gringos, muito barato, cheguei a comprar produto com centavos, cheguei a pagar centavos mesmo, 11 centavos em bijuteria, acessórios, acessório para celular, enfim, já cheguei a pagar muito barato. Lá no comecinho era assim, gente, uma coisa mais linda da vida. Mas enfim, ainda é a coisa mais linda da vida, porém era ainda melhor. Depois começaram, acho que em meados de 2019, começaram os vendedores locais. E eu fiquei um pouco assim, cismada, porque a gente, infelizmente, gente, brasileiro é complicado, né? Hoje eu tenho minha opinião e já vou dizer a vocês, mas naquele momento eu fiquei assim, achando estranho, porque eu falei, meu Deus, será que eu vou comprar? Será que vale a pena? A referência que a gente tem é o Mercado Livre. Gosto do Mercado Livre, mas a gente sabe que a gente tem que ficar cheia de dedos para comprar no Mercado Livre, porque os vendedores são, na maioria, local e vendedores brasileiros. Alguns vendem produtos que compram importados, mas são brasileiros, são vendedores nacionais. E quando entrou o Shopee, eu até comentei com um empresário aqui da cidade, falei, Shopee vai virar um concorrente do Mercado Livre. Eu lembro que ele falou assim, ah, nunca vai conseguir, gente, olhei. Vejam vocês com os olhos de vocês mesmos. Então, assim, pau a pau, né? Até a Shopee melhor, bem melhor. Então, comecei a comprar de vendedores locais, mas eu demorei um pouquinho. Eu lembro que teve uma cliente do salão que falou pra mim, ah, comprei, ah, mandaram errado o produto, o vendedor não tá querendo trocar, não quer me reembolsar. E eu fiquei muito chateada, porque eu falei, poxa vida, né? O vendedor brasileiro devia mesmo, gente, a gente fica assim decepcionada. Foi um momento de decepção que eu fiquei. Porque eu falei assim, poxa vida, faz tanto tempo que eu compro de produto de chinês. E vem, gente, quando vem errado, se vem vazado, porque vem daquela distância, do outro mundo, né? Do outro lado do mundo. E vem, às vezes, vazado. Aconteceu já. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu gravo os vídeos aqui. Eu sempre fui muito sincera, muito clara. E eu sempre comprei dos chineses e vinha certinho. E quando não vinha, eles davam um jeito de me reembolsar. Nunca tive problema. E aí, vendedor local, né? Gente, vamos fazer aí, né? A fama do Brasil, meu povo. Vamos melhorar essa história aí, né? E até gravei um vídeo falando pra tomar cuidado com o vendedor local. E hoje, eu tenho a minha opinião. Graças a Deus, eu passei a comprar dos vendedores locais. E gosto, gosto muito. Acho muito importante ter, aquecer o mercado nacional. É muito importante pra nós. A gente sabe como é que tá a situação da economia do país. E que bom que a gente consegue ver. Eu conheço pessoas aqui da minha cidade que têm lojas no Shopee. E indico pras pessoas terem, porque é uma fonte de renda. Uma forma de aquecer aí o mercado. E aí, passei a comprar. E o frete já não era mais grátis. Porque antes era frete grátis para todo mundo. Se você comprasse um produto de um cento, você pagava, não pagava frete. Frete free, grátis. E aí, começou a ter frete em algum vendedor ou outro. Os vendedores nacionais tinham alguns que tinham, outros não. Liberavam alguns cupons. Como ainda nós temos cupons. Então, os cupons, gente, é importante. Eu entro todos os dias no aplicativo. Todo dia eu tô no Shopee. Porque você fazendo check-in, no aplicativo você consegue coletar moedas. E essas moedas você consegue reverter em descontos. Nas comprinhas. Se vocês estão entendendo. Isso é uma dica aí ótima. Então, eu entro todos os dias. E sempre eu tô vendo. Quando vira mês mesmo. Por exemplo, hoje é dia 30 ou dia 31. Final do mês. Amanhã eu entro no aplicativo já na meia-noitinha eu tô lá. Por quê? Porque começam a liberar alguns cupons. Eu, por exemplo, estou com cupom grátis para todo esse mês de maio. Então, não sei quando é que eu vou estar soltando esse vídeo. Mas eu vou tentar soltar ele o mais rápido possível. Então, quando terminar o mês de maio. Eu vou ver se eu consigo pegar. Se vai ter liberado ali cupom pra mim. Então, esse mês aqui, independente do que eu compre. Eu vou estar sem frete. Eu não vou estar pagando frete nenhum. Mas, gente. Uma dica que eu falo pra vocês. Às vezes a gente fala. Ah, mas não é frete grátis. Gente, todo site, todo aplicativo tem as suas pegadinhas. Porque a gente tem que olhar no anúncio do vendedor. Então, vai estar lá o preço. Vocês olhem assim. Vai estar o preço do produto do vendedor. Já logo abaixo. Vai estar escrito. Frete grátis. Ou frete vai ter um valor. Aí vai ter frete grátis acima de 20 reais. Outros vão estar frete grátis acima de 30 reais. Ou frete grátis acima de 50 reais. Isso é um detalhe. Especificação. Não sei se essa palavra deve existir. Acho que sim. É uma especificidade. Tô falando chique. Do vendedor. Que, de repente, o Shopee não vai cobrir. Então, você tem que entender. É importante que você entenda. Que você precisa observar as descrições do anúncio do vendedor. Então, leia, gente. Leia, leia, leia. Leia. Leia o anúncio. Entre na loja. Veja a loja. Como é que funciona a loja. Quais são os cupons que aquela loja disponibiliza. Entendeu? Então, vocês vejam o cupom do aplicativo. Mas vejam os cupons do lojista também. Do vendedor. Porque aquela loja, às vezes, ela tem ali suas restrições. De dar desconto no frete. Ou de frete grátis. Às vezes, o aplicativo tá dando frete grátis. Mas o vendedor, não. Então, é importante que vocês vejam. Por exemplo. Eu quero comprar um desodorante. Um exemplo. Mas o desodorante tá 14,99. Mas essa loja só dá frete grátis acima de 20 reais. Eu uno ali um outro produtinho. Compro mais um protetor térmico. Pro meu cabelo. E compro com frete grátis. Porque, às vezes, por causa de 5, 6 reais. Você atingir aquele valorzinho. Não vai te matar. Vai compensar. Muito mais do que você pagar, por exemplo. 30 reais de frete. Por causa de 5 reais a mais numa compra. Eu consigo um frete. De evitar de pagar um frete. Que seria, de repente, 30 reais. Vocês entendem? Então, é assim que eu sempre consigo comprar. Respondendo a pergunta da Adriana Souza. Como é que você tá conseguindo comprar com frete grátis? Eu não consigo mais. Porque eu uso essas estratégias aí. Eu vou manuseando ali pra conseguir não pagar frete. Porque eu quero mesmo pagar barato. Comprar e pagar barato. Esse é o meu lema. Esse é o meu lema da vida. Eu compro coisas de minha necessidade. Porém, eu uso essas estratégias. Quando você instala o aplicativo. Você ainda nunca comprou. Quando você instala a sua primeira compra. Automaticamente é frete grátis pra todo mundo. Se você comprar um item, dois, três. Você sempre vai ter um frete grátis. Pelo menos até hoje. Neste dado momento que eu estou falando com vocês aqui neste vídeo. É assim que está funcionando. Se mudar. Paciência. Mas é aquilo que eu falei. Leiam, observem. Leiam as vantagens do aplicativo. Do Shopee. E vejam as vantagens do vendedor. Todas as lojas. A maioria das lojas tem os seus próprios cupons. Então, vão entrando e vão resgatando ali os cupons pra vocês. Que olha, eu por exemplo. Só por entrar todos os dias. Eu consegui descobrir esse cupom de frete grátis por todo mês. Então, tenho esse cupom. Tenho mais outros dois cupons de outras duas lojas lá. Salvinhos ali na minha listinha ali. Ó, meu povo. Tá ali. Então, estejam atentos. Não tenham preguiça de olhar. E olha, eu vou falar pra vocês. Conforme vocês vão usando. Vocês vão ganhando status no aplicativo. No site que seja. E aí, você vai tendo mais vantagens. Então, isso é um estímulo que eles fazem pra que a gente compre mais. Pra que a gente vá comprando. Todo lugar é assim. Não é diferente de lugar nenhum. E eu falo assim que existem vantagens. Porque é por causa de preço mesmo, gente. Sabe? As coisas são muito caras aqui no Brasil. A economia tá nessa situação que a gente sabe aí. E eu compro muito barato. Tá compensando comprar. Porque eu tenho coisas diferentes. Com muito excelentes qualidades. Com muito boas qualidades. E chega muito rápido aqui pra mim. E eu gosto de comprar. É uma coisa que eu faço com muito prazer. Então, é por isso que eu tô ali sempre. Então, explicando essas vantagens pra vocês aí. Como se resgatar os cupons. Eu vou ver se eu vou gravando takezinhos. E vou deixando aqui. Explicando pra vocês como é que faz pra resgatar. Onde é que vocês vão pra resgatar os cupons de vocês. E pra que vocês possam estar comprando com o máximo de vantagens. Através do aplicativo do Shopee. Outra coisa. Que eu gravei inclusive story falando sobre isso. Quando o seu produto chegar. Toma cuidado. Não saia confirmando a compra antes da hora. Veja se o seu produto é exatamente o que você pediu. Veja se o produto está em bom estado. Se tá tudo ok. Pra depois você entrar no aplicativo. E dar o seu ok lá. Que você recebeu o seu produto. Por que que eu estou falando isso? Justamente porque aconteceu comigo esses dias. A gente tem experiência. Mas mesmo assim a gente ó. É enganado. A gente é pego ali. Desprevenido. Enfim. Estava na correria. Chegou o meu pacote. Do mesmo vendedor eu comprei. Foram três itens. Foram dois pedidos. Um dos pedidos estava certo. E o outro não. Mas eu não prestei atenção na hora da correria. Abri pacote de noite. Foi uma correria. Quando eu estava gravando. Aí fui lá e confirmei. Pedido recebido. Linda. Vou resgatar minhas moedas. Feliz da vida. Porém na hora que eu estava gravando o vídeo. Pra vocês. Vou deixar o link desse vídeo. Que acontece isso. Na hora. No momento do vídeo. Eu vejo que o produto não era o que eu tinha pedido. E aí. Eu fui tentar falar com o vendedor. Pra que ele fizesse a troca. Ou que ele me reembolsasse. Ele não me deu moral. E até hoje. Neste dado momento que eu estou falando com vocês aqui. Ele fazia uns cinco dias. Ele simplesmente me ignorou. Não fez a troca. Fiquei com o produto. Graças a Deus. Era um produto de menos de dez reais. Mas está errado. Né. Então assim. Prestem atenção. Antes de confirmar o seu pedido. Antes de dar a sua avaliação. Observe se é o seu produto mesmo. Se ele está correto. Se ele está em bom estado. Se ele é um bom produto. Pra que você dê a sua especificação lá. Você confirma o seu pedido. E na hora da avaliação. Você dê a sua avaliação correta. É vantajoso. Você confirmar o seu pedido. Porque você ganha moedas. E você ganha moedas. Gravando o vídeo. Pro aplicativo. Mostrando o produto que você recebeu. Tirando foto. Você ganha moeda também. Então isso é uma forma que eles fazem. Pra que a gente. Né. Dê ali a nossa. A nossa opinião do produto. Enfim. Pra melhorar ali a imagem do vendedor. Da loja em si. Ou não né. Porque se o produto não for bom. A gente vai lá e vai falar mal mesmo. Dei a minha avaliação do vendedor. E falei tudo o que aconteceu. Expliquei tudo certinho lá. Infelizmente né. Perdeu aquilo. Compro mais com ele. É isso. Manas. Vocês tem que sempre ler. Tá. Então as vantagens. Existem vantagens. E. É muito grande. São as vantagens. De comprar barato. E ter. É. Essa. É um relacionamento mesmo. Que. Que o Shopee. Cria ali com os clientes. Dos vendedores. É muito vantajoso comprar. E é isso. Manas. Que eu queria trazer pra vocês. Eu tenho certeza. Que eu vou ter ajudado vocês aí. De alguma forma. Espero mesmo que. Eu possa ter ajudado vocês. De alguma forma. E tenho certeza também. Que novas dúvidas. Novos questionamentos. Surgirão. E eu quero me pôr aqui. A disposição de vocês. Tem alguma dúvida. De alguma coisa. Que eu não esclareci aqui. Nesse vídeo. Comenta aqui abaixo. Faz o seu comentário. Faz a sua pergunta. Que eu respondo aqui pra vocês. Tudo certinho. O máximo que eu puder. Esminuir sair. E tudo que eu souber. De novidades. Porque essas coisas são assim. Né. Sempre vai surgir novidade. É um relacionamento mesmo. Como eu falei pra vocês. Então se vocês tiverem alguma dúvida. Deixa aqui abaixo. Que eu trago tudo pra vocês. Vou respondendo todo mundo aí. Na medida do possível. Tá bom. Manas. Eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. De mais esse vídeo. Grande beijo no coração de vocês. E até o próximo. Foi.